Em Marabá, as quadrilhas juninas mais uma vez fizeram bonita. O festejo junino de Marabá sempre crescendo a cada ano e ano e nós não deixamos a desejar para todo o Nordeste, Norte e Nordeste, Marabá só cresce com o festejo junino 2019 que está excelente. Deram um show de criatividade, não mediram esforços, não se intimidaram diante de uma verdadeira multidão que se formou na quadra lotada no Complexo Polioesportivo do bairro Santa Rosa. Foram exatamente uma semana de apresentações, de figurinos magníficos, de coreografias perfeitas, mesmo com um coração amigo. Você vai se apaixonar Também foram dias difíceis de conter as emoções e as lágrimas. A gente hoje passou o dia todo tentando segurar as lágrimas, né? Por conta da última temporada. Mas quando chega essa hora é indescritível falar o que a gente sente, porque é um misto de emoções, entendeu? O 34º festejo junino foi para brincar, para botar para fora o estilo caipira e até para se despedir. Uma despedida difícil, dolorosa. O número reduzido de apoio cultural, bem como o foco em novos desafios, obrigou os integrantes da Explode Coração a deixar a arena. Se encerrou no ano de 2019 o sonho de uma geração que tinha prazer em dançar e ter como recompensas os aplausos da plateia eufórica. Nossa equipe de reportagem acompanhou todo o processo de despedida de perto. A gente está realmente numa tristeza muito grande, mas é preciso, né? A gente está planejando outros tipos de projetos para a Companhia da Ciaguara, uma viagem internacional. Então a gente precisa fazer algumas escolhas e a gente escolheu o que será nesse momento assim. Quem sabe um dia a gente volta, né? Na arena, a Explode Coração narrou sua trajetória. Duas décadas de um amor incondicional pela cultura. E confirmou o que já havia anunciado. A despedida. E congela sonhos como o da rainha reconhecida a nível nacional, Iara Lopes. Dez anos de Explode. Então eu não me vejo dançando em outra quadrilha. Não vou dizer que eu não vou dançar nunca mais, mas se a Explode encerrar aqui, por enquanto eu também encerro. A despedida deixou de coração partido até quem era seu principal concorrente na arena. A Junina, filha do bairro Santa Rosa, fogo no rabo. Para nós é lamentável, porque é uma grande perda não só para o município, não só para o Estado do Paraná, como para o Brasil. Porque a rainha dele, ela é rainha nacional. Então a gente tem que respeitar. Então, Cláudio, obrigado por tudo aquilo que você fez.